CNR 3000, no Santa Cruz Parador, chegando aqui na estação de Engenho de Vento. Ela é uma CNR Lanterna Verde, terceira família. Também está casada com outra Lanterna Verde, é a 37,5. Casada com a 388, lembrando, a estação Engenho de Vento, ela é uma estação de 30, entre jamais Santa Cruz de Aperi e Expresso Central do Brasil. Vamos lá, deixa o seu like, compartilhe, comente aí como você está achando aí do nosso canal, vamos em frente. Aperi e Expresso Central do Brasil Aperi e Expresso Central do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL